Música Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô levando Eu tô lá Tô caindo, solto e margem Tô sombrando mais capaz Mas pode ficar sossegado Porque eu não tô naquele tipo Igual da minha gente Minha história é tão forte Igual de tanta gente Ainda ontem joguei Que saudade Quantas noites e quantas Águas eu preciso perder Atirar no meu bem Dessa forma pra te esquecer Música 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 Música